Eu lutei, eu lutei e amassei as cartas que eu chamava de preferidas Eu guardei meu melhor e aguardei a hora errada, eu fui tão suicida Não me deixe de dizer que eu te daria o melhor dessa vida Não quero me arrepender pensando quanto tu foi minha preferida Eu jurei, eu jurei, eu jurei que te encontraria pelas batidas Eu conheço as idas e vindas, as linhas da vida por mim foram lidas Eu passei fases tão dolorosas por causa das minhas escolhas atrevidas Noites de erro repetidas, cego pelo ouro fui tipo midas Me atrasei, me ceguei, eu passei por coisas horríveis, tu me acompanharia Foi ligar se agora tu viria, eu te dei tudo que tu queria Eu não sei, eu não sei o que seria, tudo aquilo que o amor diria Eu queria te dar uma arma, será que você atiraria? Oh, não, não, não... Quero dizer, pensa se não fosse você com todo o prazer do mundo mulher Teria magia, eu não sei, com todo o respeito teria magia É tudo vazio, em qualquer lugar que eu vou sinto frio Por mais que eu tente aquecer minha mente com outros corpos vazios Sempre que eu voltava tu era meu vício Último andar, pulando do edifício Nego eu me vingo, mas eu não consigo Por mais que eu te diga que eu não lembro daquele dia tão perfeito Naquele pôr do sol tão lindo Nego eu me vingo, nego eu me vingo Eu lutei, eu lutei, amassei as cartas que eu chamava de preferidas Eu guardei meu melhor e aguardei a hora errada e eu fui tão suicida Não me deixe te dizer que eu te daria o melhor dessa vida Não quero me arrepender pensando quanto tu foi minha preferida Quero dizer, pensa se não fosse você Com todo o respeito do mundo, mulher Teria magia Com todo o prazer Não seria eu Não teria magia Não sei, não sei... Não sei, não sei.. Tchau.